Primeiro tempo a gente começa com o pênalti, a expulsão do Filipe Sampaio Olha, olha o lance Olha lá, olha lá Quem vai bater, bate no peito no braço Mas aí Filipe Sampaio, ele tá, a primeira distância é muito curta A bola bate na largura e ele tá fazendo uma ação Até tentando tirar o braço, tentando tomar cuidado Pra mim não houve pênalti